O que é que se vê bem? Eu quero ver toda a gente com as luzes outra vez, pra acabar. Vocês nas trevas, bora, toda a gente das luzes. Bora, bora, bora. Deixa o povo, que é incerto, está tão perto. Deixa a alma sair do coração. Vai, vai. Já está agitando. Já está agitando pela bota do outro. Você também quer, está por lá. Pode ir por lá. Eu prometo não falhar. Não me desesperar. Seja a última do mês. Eu sou confiança. Sou assim, sem viver. Eu pedido. A distância entre nós. Desaparecer. São coisas que é essa. Veja o quê? Seja o amor que não for. Não me desesperar. Eu pedi. Não esquece de falar Talvez a esperança Seja o último amor Ou seja o confiança Sou si e sem viver E um lindo que a distância entre no ar Não esquece de falar Talvez a esperança Seja a última vez Seja a última vez Seja a última vez Vamos lá, Jesus. Talvez a esperança Seja a última vez Eu sou uma criança Nós conseguimos fazer mais aulas Só assim eu sei viver Talvez a esperança Seja a última vez Sou uma criança Só assim eu sei viver Incluído que a distância Entre nós Desaparecer Talvez a esperança Seja a última vez Seja a última vez Muito obrigado, querido Obrigado, querido Obrigado, querido Eu gostei Todos os filhos que a gente tem lá Eu sou uma amiga Maria E eu sou uma amiga do Vais Muito obrigado, querido É a única coisa Eu sou uma criança Eu quero uma toca Oh, que descanso! Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba-ba Ei! Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Se inscreva. Se inscreva.